8 de março, paz e bem, vamos prosseguindo com o nosso diário espiritual, quando as mulheres falam com Deus, hoje meditando no Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículo 27 Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu pensamento e a teu próximo como a ti mesma Todas nós devemos amar o Altíssimo com todo o nosso ser, porque Ele nos amou primeiro Quando nos apaixonamos por Deus, tudo tem gosto e sentido em nossa vida Mulheres de valor, encontremos a felicidade buscando ter momentos de intimidade com o Senhor todos os dias Mas não nos esqueçamos de que amar o próximo também é essencial para nós cristãs Isto é, desejar o bem do outro como o desejamos a nós mesmas O que Deus falou para mim hoje, como posso aplicar em minha vida? Buscar o Senhor todos os dias, porque a gente só ama aquilo, a quem nós conhecemos Quanto mais buscamos o Senhor, dedicando esse tempo do nosso dia para o Senhor Que seja 5, 10, 15 minutinhos, mas que seja fiel todos os dias Nós vamos nos encontrando, nós vamos nos apaixonando pelo Senhor da vida Então só ama, só se apaixona quem convive É assim nas nossas vidas, não é? Quando conhecemos o nosso, no meu caso hoje, o meu esposo Quando eu o conheci, quanto mais a gente se aproximava, mais a gente queria estar perto Mais a gente queria constituir a nossa família E é assim com Deus A felicidade está em viver com o Senhor, nesta unidade perfeita Porque Deus é a verdadeira felicidade Então busquemos essa graça de ter esse encontro com o nosso amado E pedir, Senhor, eu quero me apaixonar por Ti E aquela passagem que eu acho tão linda Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir Fala isso para o Senhor Expressa esse desejo do seu coração, de você se seduzir totalmente por Ele Quero desejar a você, no dia de hoje, um feliz e abençoado dia das mulheres Nós que somos guerreiras, nós que somos a ternura de Deus aqui na Terra Tem uma frase que eu acho linda, que fala assim Que Maria, Nossa Senhora, ela é o beijo de Deus para a humanidade Na humanidade E nós vivemos nesta semelhança de Nossa Senhora Então, nós mulheres, como o nosso ser mulher Nós deixamos o mundo muito mais belo Em todos os sentidos Eu não falo só beleza física, não Estética, não O nosso jeito mesmo de expressar, de cuidar Então, que desejo para você muito Deus no seu coração Porque Deus é, Ele é o todo Ele é o perfeito Então, se você tem Deus no coração, dia após dia Você vai buscar e vai exalar Todo esse amor, esse amor puro Esse amor verdadeiro Que transforma aonde chega Deus te abençoe Até amanhã, se Deus quiser Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe